Música Beto vai descobrir que a DJ Ariela é na verdade seu grande amor Luzia, confira! Mas antes, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho, vamos lá? No último capítulo, Cacau estava prestes a subir ao altar quando Rochelle decidiu contar para Roberval sobre o romance entre sua futura esposa e Edgar. Neste capítulo, Roberval vai ficar furioso e vai atrás de Cacau para conversar com ela. Roberval vai estar muito abalado e vai acabar humilhando Cacau, que vai ficar muito triste. Luzia então vai consolar a irmã, enquanto Zefa vai tentar conversar com o rapaz para que ele volte atrás na sua decisão e escute o que Cacau tem a dizer. Severo havia conseguido deixar a cadeia com a ajuda de Roberval, mas ele não sabia disso. Porém, neste capítulo, Severo vai descobrir que foi o filho que lhe ajudou e vai ficar muito bravo por isso. Dodô vai se mostrar muito arrependido e vai novamente atrás de Naná para implorar o seu perdão. Dodô também vai notar que Nestor está muito em cima dela e ficará furioso, chegando a ameaçar o homem. Quando ninguém estiver de olho em Manuela, ela vai fugir do casarão e, ao ver Narciso, vai acabar o perseguindo até sua casa. Ainda neste capítulo, Rosa vai deixar Maura muito decepcionada e também vai decepcionar muito Valentim em uma briga que os dois terão. Enquanto isso, Remy vai descobrir alguns segredos de Galdino e vai atrás dele para chantageá-lo. Ainda neste capítulo, Nisi vai desobedecer a Genor e voltará a vender suas quentinhas. Além disso, ela também vai procurar por Maura, sentindo saudades da filha. Ainda neste capítulo, Beto vai ter uma grande revelação ao descobrir que a DJ Ariela é, na verdade, seu grande amor, Luzia. E aí, você acha que Beto e Luzia logo vão ficar juntos novamente? Deixe a sua opinião nos comentários. Obrigado por se inscrever e continue acompanhando o nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho